Ai, ai. O que a gente vai assistir, bebê? Não sei, tô resolvendo uns B.O. aqui. Parece que todas as crianças estão sendo hackeadas no Instagram. Por isso que tá movimentando acesso no bairro. Oxe, hackeado, gente. Bora! Bora onde? Pra cinema. Cinema? Você combinou alguma coisa? Não, cinema. Eu não tava sabendo também, não. É shopping. Ontem, né? Ontem elas foram lá. Você sabe, né? Por que elas apontaram, né? De ônibus. E aí a gente falou que depois levava no cinema, mas... A gente falou? Ficou combinado que era hoje? Ah, sim. Aí meu look tá pronta. Ela pediu pra a prima dela buscar um acervo dos looks dela na casa dela, entendeu? E a prima dela trouxe a muamba, igual a gente trazendo coisa do Paraguai. Ah, entendi. Tá bom, né? Mais uma shopping com a Olivia. Vai ser meio caro esse negócio, né, gente? Vamos direto pro cinema. Para no estacionamento do cinema e vamos. O que a gente vai assistir? Assisti? É, ainda não vi. Ah, então vai, vai. Vamos pro cinema, gente. Vamos pro cinema. E depois a gente corre direto pro carro, tá? Porque, gente do céu, se a gente estiver aqui no cinema, no shopping, a Olivia, haja bolsa. Ah, pronto. Tamo no cinema. No cinema, eu quero ver o Onca e Mamonas Assassinas. Nossa, Mamonas Assassinas deve ser muito bom, gente. Realmente. Ok. Por que não? Por que não? Não quero ver... Quer dizer, filme de terror. Mas não é terror, é música. É. Se bem que as músicas do Mamonas não é muito pra idade da Olivia, né? É. E esse? Esse filme. Esse. Wish? Wish. Wish. Desejo, né? Desejo? É a cara da Olivia, né? Compras. Desejo. Tem patos também, ó. Patos deve ter compras. Verdade. Patos? Não. Não quero. Tá bom, vamos no Brasil, né? Ah, meu Deus do céu. A Olivia, você é no Olivia, né, gente? É, você pode desejar tudo no filme. Ah, bora. Bora pegar os ingressos. Vamos pegar o ingresso. Bebê. Fica aqui ou vai na máquina? Acho que dá pra pegar ali na máquina, ali, ó. Bora lá. Aham. Eu acho. Ah, e pipoca, bebê. Pipoca também, né? Pipoca só é super faturada, né? Pipoca não pode ser quanto o ingresso? Pode ser, pode ser. Vamos ver a chave do produto. Vixe. Ó, Bruna. Vem aqui rapidinho. Eles não pagaram o Windows? Oi? É, eles usam a cópia alta do Windows, ó. Que feio o cinema. Que cinema? O que? O cinema Araújo? Cinem Araújo, que coisa feia. Que coisa... Paga o Windows. Como já diz a Olivia, ela não gosta de coisa pirata, a gente também não. Cadê a Olivia? Olivia? Ela não tava atrás da gente? Ela tava atrás da gente, eu juro que ela tava seguindo a gente. Não tava? Tava, eu falei que ia pegar pipoca e ela... Ela não tava com você? Não, ela tava na frente, você não tava atrás. Eu tava do lado. Saca lá. Meu Deus, gente, cadê a Olivia? Calma, eu tô indo acompanhando o cinema. Meu Deus do céu, Bruna. Eu não sei se eu tava, ela só ficou independente. Vamos ver ela passando. Vamos tentar achar ela agora. Ela passou? Ela tá com o celular? Ela tá com o celular? Eu acho que não, né? Ela tá. Ela passou. Meu Deus do céu. Pronto. E agora, gente? Banheira aqui, Bruna. Banheira aqui. Nesse lado aqui, ó. Toilete. Gente do céu. Cadê essa criança? Cadê a Olivia? Aqui, ó. Mulher. Vai, bebê. E se ela foi no dos homens? A Olivia. Olivia? 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 Meu Deus do céu. Gabriel. Ela não tá aqui, Bruna. Gabriel? Oi. Não tá lá, mas eu descobri uma coisa importante. Como o banheiro daquele ano. Importante? É sério? É. A gente perdeu uma criança. Então sim, vamos. Vamos procurar. Jesus Cristo. Olha, ela é uma criança, não é? Então acho que o primeiro lugar que a gente pode procurar ela é... Na polícia. O que que criança usa no dia a dia? Meia. Ai, meu Deus do céu. E se a criança fica de chinelo? Havaianas. Não, Bruna. A gente não vai procurar criança na Havaianas. Pode ser que ela compre. Se bem que a Olivia, ela tem alergia à borracha da Havaianas, ela falou, porque embola a ela. Meu Deus do céu, não, Bruna. Pelo amor de Deus. O primeiro lugar que a gente procura uma criança quando a gente perde é, obviamente, na loja de maquiagem. Hã? É, Olivia? Faz sentido. Meu Deus do céu. Você que é mulher não sabe. Vamos lá, vamos procurar essa Olivia, gente. É aqui aquela loja cara, Bruna, que você falou pra mim? É, ela já tem pregada. É, ela sempre gasta bastante dinheiro aqui. Oi, tudo bom? É, hoje eu não vim procurar maquiagem, mas eu vim procurar uma criança. Você viu uma menininha, por acaso? Menino, ela acabou de sair daqui. Ela tá com um vestidinho vermelho. É, isso. Ela gastou uns dois, três mil, mas ela já não foi. Gastou quanto, moço? Pera aí, calma, calma, calma. Gastou dois? É, Gabriel tem dois, quinhentos, alguma coisa. Ai, meu Deus, Gabriel, não tem dez minutos que a gente perdeu essa menina. Você tinha razão, é uma péssima ideia. Abre o aplicativo do cartão, pelo amor de Deus. Você foi dois mil reais, como que a gente vai... Ai, meu Deus. E, moça? E ela foi pra onde ela? Ela já foi, ela foi pra lá, ó. Pra que lado? Pra lá? É, pra esquerda. Pra esquerda? Obrigado, tá, moça? Ô, Jesus Cristo. Dois mil reais? Como assim? Como que essa criança gastou dois mil reais? Bruna, ela falou pra cá. Pra cá é a ReHap, não é? Meu Deus, a ReHap é outro rombo no bolso dos pais. Gente, se ela gastou dois mil reais na loja de maquiagem, quanto que ela vai gastar na ReHap? Não foi uma boa ideia, eu tava com essa rica. Ai, meu Deus. Gente, Bruna, pensa comigo. Se eu fosse uma criança, aonde que eu gastaria dois mil reais? Tirando a loja de maquiagem. Qual o brinquedo mais caro aqui da ReHap? Brinquedo mais caro, brinquedo mais caro, brinquedo mais caro. Gente do céu. Vamos perguntar pra alguém, Bruna, ver se é alguém que consegue ajudar a gente. Meu Deus. Calma aí. Brinquedo caro, gente, brinquedo caro. O que que é um brinquedo caro? Eu não sei. Aquelas bonecas. Qual boneca? Bebê Reborn. Ah, Bebê Reborn, né? Bebê Reborn é caro. Ela tinha uma Bebê Reborn. Bebê Reborn, gente. Às vezes ela já ouve a cabela que tá na casa dela. Bruna, ela não tá aqui, não? Será que ela já foi? Ai, meu Deus, meu Deus. Onde foi parar essa criança? Será que ela já gastou? Aqui também não tem. Olha, unicórnio. Eu acho que ela ia gostar do unicórnio. Ah, esse aqui, olha, 500 reais. Esse aqui é caro também. É aquele que você aperta e ele faz cocô. Não é? Eu queria um desse. Me dá um desse. Esse aqui é um desse? Eu quero um desse. Ô, Bruna, a gente tá procurando a criança perdida. Enfim, vamos atrás da vida, né? Pelo amor de Deus, a gente não sabe onde tá a criança, gente. Olha essa, parece eu. O que eu tô pensando é o seguinte, Bruna. Se a gente não adotou ela legalmente e a gente perdeu a criança... Não tem como ir na polícia. Não tem como a gente ligar pra polícia. E outra coisa. A gente pode ser preso, não é? Se a gente for falar, olha, eu perdi uma criança aqui. Mas eles não pedem os documentos, será? Se a gente for na segurança... Claro que pedem. Claro que pedem. Será? E se a gente finge que as mães... Obviamente os pais têm. Mas, obviamente, eu sou a mãe dela. Não sei, Bruna. Não sei. Mas... Ai, vamos procurar mais. Isso tá acontecendo de novo, gente. Isso tá acontecendo de novo. Ai, vamos tentar achar, vem. Gente do céu. Essa Olivia. Gente do céu. A gente... O que a gente vai fazer? Bruno, a gente vai pro carro agora? Eu tô tentando entrar no meu banco, mas se for outro ar, pra ver se eu consigo puxar o carro... E aqui? E aqui? Que é a coisa de brinquedo, aquela bagulha de bolinha gigante da América Latina. Ah, deu merda. O que que foi? O que que aconteceu? O que que foi? O que que aconteceu agora? Ah, não. O pai da Olivia. O pai da Olivia? Como que ele sabe de alguma coisa? Calma, o que que foi? Ai, deixa eu voltar o áudio pra vocês que eu vi. Deixa eu ver, o que que aconteceu? Eu quero saber, estou nessa. Tem pra ligar no orfanato. E me filha, como estou? Ele ligou no orfanato? Saber. Me filha. Andando com vocês. Não quero nem sonhar. Que tem dedo. De vocês. Isso. Ó, você não entende francês, eu vou traduzir. Você falou, eu não quero nem sonhar. Que a filha está com vocês, tem dedo. De vocês nisso. Agora ela foi... Espera, calma. Desde quando você fala francês? Eu fiz seis meses quando eu estava no último ano da escola de francês. Ai, que chique. One, two, three, and this. Ah, não sabia que você também tem gente assim, você fala até francês. Não sabia, oui. Enfim, a gente está laçado. Porque se ele sabe que a Olivia está com a gente, na verdade ele não sabe quem está com a gente. Ele desconfiou, né? Aham. A gente estava atrás dela, ele vai batendo na nossa casa. E agora a gente perdeu a criança. E se a gente perdeu a criança, a gente vai preso. Esse homem vai colocar a gente na cadeia. É, mas fala baixo. Ele vai. Fala, gente do céu, fala baixo, Bruno. Fala baixo, tá? Sabe uma coisa que eu aprendi na aula de francês? Ah. Que francês são grossos. Droxos. Fudes. Droxenos. O que que tem? Ele vai colocar a gente na cadeia francesa e a gente vai apanhar. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. O que mais a gente pode fazer, Bruna? A gente tem segurança do shopping, então. Não vai ter jeito. Espera, eu estou tentando puxar no sistema do banco. Ai, gente do céu, Bruna. Agora a gente vai. Pera, reconheceu o meu rosto. Gabriel. Gabriel. Oi, amor. Compre na loja de maquiagem. Compra na R&B. Compra agora na loja da Disney. A loja de pelúcia da Disney. Vamos pra lá. Ela vai falar agora. Foi agora isso? É. Então, ela está perto da loja da Disney, que é perto do cinema. Meu Deus do céu, gente. Vamos. Vamos pra lá. Bebê, ó. Seguinte. A loja de pelúcia é aqui. Tem um policial. Policial? Tem um policial. O que? Tem um senhor policial. Policial? Oh, meu Deus do céu, Bruna. O senhor é policial dos Simpsons. Perceba a criança. Não, não. Ela está falando com o boneco, gente. Que vergonha. Ela é... Fala, Olivia. 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 Ei. Olivia, o que você está fazendo aqui? Você deixou a gente igual louco procurando você pelo shopping inteiro. Né? Comendo. Sim. Dá pra um pai. Meu Deus do céu. Ele não tem a boneca em palco. Mentira. Mentira. Sempre tem comida. Sempre tem comida. Comida? Não tem donut o tempo todo, né? Não tem donut o tempo todo, mas sempre tem comida. E outra... Peraí. Tem a caixada do... Ei, outra coisa. Eu olhei aqui no cartão. Você gastou na maquiagem. Você gastou na re-rap. Você gastou na loja de pelúcia da Disney. Você gastou pelo shopping todo, Olivia. É. Mas todas as meninas usam o cartão? Elas usam escondido, como a Yasmin usou, como a Heloísa usou. Tá vendo, Gabriel? O mau exemplo? O mau exemplo. Eu não posso. E como você tinha a senha? É. Quem você tinha... Como eu tinha a senha? É. Quem te deu a senha? A senha. As meninas. Ah, ela tá cobertando, Bruno. Eu quero um nome, Olivia. Cadê as sacolas? Cadê esse monte de sacola que você comprou? Ah, eu falei pro moço porque é de pobre pegar na hora, né? Eles vão levar ela em casa. Hã? Eles vão entregar? Eles vão entregar? Sim. Mas eles cobram uma mais pra entregar. Bruna, cobra mais? Olha o tanto que ela gastou só na loja de maquiagem na R-App. Olivia, você vai devolver? Você vai devolver essas coisas, Olivia. Não, eu não quero. Vai sim. Vai aproveitar que a gente tá aqui no shopping e vai devolver. Olivia, seguinte. Ou a gente devolve, ou... A gente tem que devolver você, porque o seu pai já mandou mensagem, Olivia. Não, não tem que devolver. Ele sabe onde você tá, você entende? Então vamos devolver, ó. A gente faz o seguinte, ó. Vou negociar com o Gabriel. A gente ainda vai no cinema com você. Isso. Você come seus donuts. Isso. E você vai devolver tudo da R-App, da loja da Disney. E na de maquiagem, eu deixo você ficar com... Você compra gloss? Eu comprei. Um gloss. Pronto. Vou dar barraco na loja, mas a gente já se vê eles venderem pra uma criança. Não é, gente? Qualquer um que chega lá com o cartão, eles vendem, então? É o que a gente devia ter feito as outras vezes, em vez de pagar tudo. Vamos devolver. Olha, eu sei que você tá acostumada com o estilo de vida, mas a gente... A gente é limitado, entendeu? É, a gente é pobre, pra resumir. É, é. Mas graças a Deus, a gente é pobre e endividado, entendeu? Tá bom? Então tá, vai. Termina sua donut aí. Você quer o quê? Gabriel. Gabriel, é meu. Então ele é meu. Deixa ela comer, né? Tá bom. E agora? O que a gente faz? Já que a gente gastou, quer comprar mais alguma coisa? Não, né, Gabriel? Não sei. Vai querer. Ah, meu Deus. Vai começar tudo de novo. Tá bom.